Olá pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda. E hoje o vídeo é o vídeo ensinando vocês a fazer moda praia. Eu venho então ensinar a fazer este maiô que é super simples e olha que gracinha. No vídeo de recebidos lá da Rosa Tecidos e Aviamentos, vocês me pediram muito para fazer um maiô modelo mais retrô. Então eu trouxe esse que ele é um pouco mais comportado, né? Como eu explico no vídeo, você pode deixar ele mais abertinho na frente, aí fica a seu critério. E o bacana desse maiô é que dá para você usar ele também como bode. Então fica aí duas opções, tá? Maiô ou bode. E esses tecidos são suplex, eles são ótimos para fazer moda praia. E tudo que eu usei nesse vídeo vocês encontram no site da Rosa Tecidos e Aviamentos. Eu vou deixar todos os links aqui embaixo no box de informação, tá? E esse maiô ficou lindo. E agora eu vou mostrar o biquíni pra vocês no corpo como ele fica, tá? E o biquíni é este modelinho, ele é um hot paint, né? Que é aquelas calcinhas mais altas, olha. Então ele ficou bem mais altinho, tá? E a parte de cima dele é aquele stop trapézio que tá usando bastante. E eu achei que super combinou também. Esse tecido também é um suplex, tá? Os dois tecidos são suplex e super ideal para fazer moda praia. E essas estampas estão super com cara, né? De primavera, verão. Então eu achei que ficou lindo. Gostei muito do resultado dos dois. Vai ter molde no blog. Então é só você entrar lá para baixar o molde. E se você quiser aprender a fazer essas duas peças moda praia, é só você ficar aí e continuar assistindo ao meu vídeo. Bom pessoal, então pra gente fazer aí nosso próximo projeto, né? Que como vocês viram no começo do vídeo, é o biquíni, né? Moda praia que eu tinha falado que eu ia trazer aqui pra vocês lá no vídeo de recebidos da Rosa. tecidos e aviamentos. E esses tecidos que eu vou usar aqui no vídeo de moda praia, vocês encontram no site dela. E eu vou deixar o link aqui embaixo no box de informação, pra quem quiser estar adquirindo todos os tecidos. Aqui tá o molde da calcinha. Se você não quiser imprimir o molde, você pode usar uma calcinha sua que você tenha, tá? E aí você aumenta aqui o tanto que você vai querer que ela fique de cintura alta. O molde vai estar disponível nos sites no tamanho PMG, tá? Aqui, deixa eu mostrar pra vocês, só pra vocês não ficarem com dúvida. Aqui está a calcinha aberta inteira. Quando a gente dobra, aqui fica na dobra do tecido. Só que vocês vão ver, quando eu dobro, ó, vocês tá vendo que a frente, ela é um pouco mais cavada do que as costas. Eu só aproveitei o mesmo molde, tá vendo? Aqui é tudo igual. A única coisa é que ela é um pouquinho mais cavada. Aqui tem um centímetro e meio, mais ou menos, tá vendo? Que ela é um pouco mais cavada do que a parte das costas. Então, quando você imprime o molde e você for cortar, você coloca aqui, olha, esta linha aqui pra cortar a frente, ó. Você coloca assim, ó, esta linha aqui na dobra do tecido. E aí você corta. E pra fazer a parte das costas, mesma coisa. Esta linha. E aí você corta. Assim, você utiliza somente um molde, tá? Então, eu vou colocando aqui e vou cortando. Eu vou deixar uma margem de costura de um centímetro, tá? Em toda a volta. Mas, se você quiser que ele fique bem justinho, não tem necessidade de deixar a margem de costura. Eu vou deixar, então, uma margem de costura de um centímetro toda a volta e vou cortando aqui, tá bom? E você faz o mesmo processo aí na sua casa. Vou cortar primeiro frente e depois as costas da minha calcinha, tá? Pra usar de forro, você pode cortar no mesmo tecido e cortar, então, duas vezes frente e duas vezes costas. Ou você pode usar uma malha um pouco mais fina. Este tecido aqui que a gente tá usando, ele é bem grosso. Então, na verdade, não teria nem necessidade de eu colocar forro porque não vai ficar transparente. Eu vou colocar o forro, mas eu vou usar este tecido aqui que é uma elanca, tá? Ó, como vocês podem ver, tá vendo que ela tá transparente. Ela é bem mais fina. Eu vou colocar aqui na cor verde. Mas, se você nem quiser colocar forro, não precisa porque esta... Esse tecido aqui que a gente tá usando, ele não é transparente, ok? Então, eu vou cortar aqui tanto no forro quanto no tecido. E aí, eu volto pra gente começar a montar, então, a nossa calcinha. E aí, eu volto pra gente começar a montar, então, a nossa calcinha. E aí, eu vou colocar aqui tanto no forro quanto 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 no Legenda Adriana Zanotto Então, pessoal, agora que a gente já cortou as partes, a gente já vai montar o nosso biquíni. Então, nós vamos pegar aqui a parte de cima do biquíni e tudo que a gente fazer com a parte de cima, a gente vai fazer com a parte do forro. Vou colocar lado direito do tecido com lado direito do tecido e vou passar uma costura aqui embaixo, olha, unindo o fundo da nossa calcinha. Vou fazer isso com o forro e com a parte de cima da calcinha. Depois que a gente uniu essa parte, vai ficar assim, nós vamos unir, certo? Vai ficar desta forma. Então, eu vou colocar desta forma. Vamos supor que a gente já costurou aqui, que a gente vai pra máquina e vai fazer tudo junto. Costurei aqui, tá desta forma. E fiz o mesmo processo com o meu forro, certo? Aí, eu vou colocar aqui, olha, lado direito do tecido com o lado direito do tecido, unido já, já está unido aqui pelo fundo da nossa calcinha, certo? E aí, eu vou passar uma costura pela lateral aqui das pernas, olha. Você vai poder. Se você tem overlock, passa no overlock. Não tem overlock, não tem problema. Vai usar a máquina reta no seu ponto zigue-zague. Vocês vão ver que vai ter algumas partes que eu vou costurar na máquina reta, porque não dá pra fazer no overlock. Então, eu vou usar a máquina reta. Você pode usar a máquina reta, mas tem que ser no ponto zigue-zague com aquela agulha bola, que é aquela agulha que tem a cabeça dourada, tá? Então, nós vamos fazer essas partes. Quando você virar a sua calcinha, ela já vai estar montada. Só vai estar com essa parte superior aberta. Vou pegar aqui a parte de cima da blusa, do biquíni. E a primeira coisa que a gente vai fazer, olha, o que que eu fiz aqui, olha. Eu passei uma costura em toda a volta aqui na overlock. Não tem overlock? Usa o ponto zigue-zague da máquina reta, não tem problema. Vamos vir aqui pelas laterais e vamos fazer uma viradinha pra dentro, ó. Desta forma. Nas duas laterais. Então, a primeira coisa que a gente vai costurar vão ser as nossas laterais. Costurou a lateral, as duas laterais dessa forma, olha. Fez a barrinha aqui, pra dar o acabamento bonitinho. Vai vir aqui com a parte superior, tá? Só depois de costurar as laterais. E vai dobrar aqui, olha. Mas essa dobra, a gente vai fazer ela um pouquinho maior e vai passar uma costura bem na beiradinha. Porque aqui, a gente vai passar a nossa cordinha de amarrar no pescoço. Se você já quiser costurar com a sua cordinha aqui, você pode, olha, tá? Aí, você vai passar aí a costura sem pegar na cordinha de amarrar, tá? E vai passar aí uma costura aqui na parte superior. Na parte inferior, você também vai passar uma costura, tá? Só pra fazer o acabamento, ó. Desta forma aqui. Faz o acabamento. E aí, depois que a gente fizer essas partes, aí a gente volta aqui. Eu volto aqui com vocês pra mostrar aqui a parte que a gente vai dobrar aqui da nossa blusa trapézio aqui, tá? Pra fazer a parte do encaixe também da alça das costas, tá? Que tem a parte de cima e a parte das laterais. Então, faz todo esse processo e aí a gente volta aqui. Que daí eu mostro pra vocês o que vocês têm que virar. Todas essas partes aqui que eu falei pra vocês, da parte de cima do biquíni, eu vou fazer na máquina reta e aí eu filme pra vocês. A parte da calcinha não tem necessidade, é só fazer aquilo e eu vou passar no overlock. Aí, eu vou passar e depois eu volto aqui na máquina reta pra fazer essas partes aqui com vocês, ok? Nós vamos pegar e nós vamos virar aqui a calcinha. Tá? Ó, viramos a calcinha, tá? Agora, ela já tá do lado certo, olha. Só que ela tá com as laterais abertas, ela não está unida uma na outra. Então, você vai vir aqui agora e vai unir. Você vai pegar assim, ó. Vai pegar esta parte aqui e vai colocar aqui, ó. Só a parte de cima, tá vendo, ó. E aí, agora, ó, você vai pra máquina e aí sim você vai unir a lateral aqui, ó. As duas laterais dessa forma, já deixando embutida, ok? Então, é só passar uma costura desta forma nas laterais que daí você fecha a sua calcinha. E aí, ó, você vai pegar aqui, 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 ó, você vai pegar aqui 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 ó, você Então, tá aqui, pessoal, olha, o biquíni já está finalizado. Esta parte aqui, olha só o que que eu fiz. Eu só dobrei aqui, olha, uma partezinha da lateral e fez um vai e vem aqui, olha. Tá vendo? Bem pequenininho, deste lado quase nem aparece. E aí, olha, o que que eu fiz? Eu passei aqui o cordão e ele, na verdade, este biquíni tem vários jeitos de você amarrar ele, né? No manequim, no começo do vídeo, vocês conseguem visualizar melhor. E aí, eu passei o cordão, tá? Vocês podem amarrar esta cordinha nesta cordinha, dá pra fazer inúmeros tipos de amarração. A calcinha, depois que a gente fez toda aquela parte, olha, eu passei tudo no overlock. E passei uma costura reta, olha, estou esticando, tá vendo? Olha, e não arrebenta a costura, tá? Pode passar tranquilo na máquina reta. Este daqui, como vocês viram, eu costurei quase tudo. Na verdade, eu costurei ele inteiro na máquina reta. Pode costurar que não arrebenta a costura, tá? Aqui, eu passei o ponto zigue-zague nas laterais. Aqui na parte superior, eu passei o ponto reto mesmo, que eu preferi, acho que fica melhor o acabamento, tá? Então, é isso, olha, o biquíni já está finalizado. Assim, não dá pra ver direito, mas no manequim vocês conseguem visualizar bem. E agora, a gente vai pra parte do maiô. A parte do maiô, eu vou pular só a parte da calcinha, que a parte da calcinha é igualzinho a gente acabou de fazer, tá? Então, eu vou montar aqui a parte da calcinha do maiô. E aí, eu volto aqui pra gente dar continuidade na parte de cima dele. Pessoal, então, olha, eu fiz a calcinha, tá? Que é o mesmo processo do biquíni. Aí, o que que eu fiz? Você vai tirar a medida da sua cintura somente da parte da frente. Neste caso aqui, tá dando uma cintura de 40 centímetros. Então, eu vou cortar dois retângulos, aí fica a seu critério. Se você quiser que transpasse bastante, olha, eu cortei dois retângulos de 25 centímetros cada um. Então, transpassou, olha, 10 centímetros, tá vendo? 5 de baixo e 5 de cima. Se você não quiser que transpasse, que fique aquele vão no meio, então você corta certinho, ou até um pouquinho menor, um centímetro menor, tá? E aí, o comprimento desse retângulo fica a seu critério. Se você quiser que ele fique bem caído nas costas, você corta ele mais comprido. Se você quiser menor, você corta ele menor. Fica a seu critério esse comprimento, tá? Eu cortei dois retângulos de 70, ó, ele tem de 70 por 25, tá? Dois, eu cortei pra colocar. E, ó, quando você costurar, ele vai ficar assim, ó, um em cima do outro. Só que quando a gente vestir, a gente vai franzir isso daqui, tá? Ó, vai ficar franzido, ó, tá? Vai ficar desta forma. E aí, a gente vai amarrar isso daqui. Ele fica bem fechadinho, porque eu estou colocando esse transpasse aqui. Como eu disse, se você quiser que ele fique mais aberto, então você corta aí um centímetro menor. Se a sua cintura tem 40, você corta com 19 e com 19, certo? Se você quiser que ele fique com um vão pequeno, vão maior, você corta menor. Aí, fica a seu critério. Eu não quero que ele fique com vão, porque eu vou usar ele como bode também. Isso daqui é bacana, porque dá pra você usar como bode. Então, além de maior, ele também é bode, tá? Por isso que eu cortei ele com esse transpasse aqui de 10 centímetros, pra não ficar muito vulgar. Aqui nas beiradinhas dele, o que que eu fiz? Eu só passei uma costura na overlock. Eu nem virei pra dentro, eu vou deixar só aqui a costura da overlock mesmo. Se você não tem overlock, é só passar na máquina reta. Aí, você passa o ponto zigue-zague. Se você quiser dar aquele acabamentinho pra dentro, você dá o acabamento e passa o ponto zigue-zague. Então, eu fiz isso. E aí, aqui a minha calcinha, olha, ela não está fechada igual a outra. O que que eu fiz? Eu virei um centímetro pra dentro da calcinha dos dois lados. Do forro, né? E da parte da calcinha. E eu encaixei esta minha parte aqui no meio, na parte da frente. Gente, a parte das costas fica assim, olha. E quando você coloca ele como bode, se você colocar ele com uma saia ou calça cintura alta, ele vai ficar parecendo ainda uma faixa na parte das costas. Então, fica super bonito também usar como bode. Tá? Essa parte aqui eu não cortei dupla, olha. Pode ver, eu não cortei ela dupla. Cortei ela sem ser dupla, porque esse tecido já é muito grosso. Ele não fica transparente. E se eu cortasse dupla, ele ia ficar muito grosso. Então, eu preferi cortar assim, tá? E aí, olha, a gente vai passar isso daqui na máquina agora. Olha, eu vou passar aqui um ponto reto na minha máquina. Não vou passar o zigue-zague, eu vou passar o reto. Vou passar no número quatro, como vocês vão ver. E aí, o nosso maiô já vai estar finalizado. Muito simples de fazer, rapidinho. E como vocês tinham me pedido um maiô retrô, eu trouxe esse modelinho que além de maiô dá pra usar como bode. Então, agora a gente vai pra máquina. Tá? Tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto